E agora continuamos com o Flash Open com duas apresentações solistas que vão dar muito o que falar. Tenho a honra e o prazer de apresentar um excelente cantor. Com vocês, Benício. Obrigado, obrigado. Essa música é pra minha namorada. Juntos chegaremos bem longe. Aplausos Nada mudará Isso é o que sou Mirar-te aos olhos sem perdão Minha força, meu destino é minha canção Vou sair De teu espeço Com os caros lejos me encontro Palabras que envolvem meu coração Como me vejo Sou teu reflexo Sempre estará em mim teu amor Quero dizer-te como me vejo só Minha força, meu destino é minha canção 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 E isso é o que sou. Olhar para os olhos sem perdão. Minha força, meu destino, é minha canção. Vou sair de teu espelho. A tua voz que a loco me encontrou. Palabras que envolvem meu coração. Como me vejo, sou teu reflexo. Sempre estará em mim, teu amor. Quero dizer-te como me vejo hoje. Foi bom. E agora?